Os debates e as decisões que moldam o nosso continente, a seguir em Europeens. Este podia ser um aperto de mão banal, mas um dos homens é sérvio e o outro é albanês. Estamos no mercado de presevo no sul da Sérvia, uma cidade onde 90% da população é albanesa. A região foi palco de sangrentes confrontos a quando da insurreção albanesa de 2000 contra décadas de opressão sérvia agravada pelo regime de Slobodan. As armas calaram-se em 2001 e hoje a população tem como objetivo sobreviver. A vida é muito dura no Val de Presevo. Há muito desemprego. Aqui dependemos sobretudo da agricultura e este ano foi muito difícil por causa da seca. É a mesma coisa tanto para os sérvios como para nós, albaneses. Mesmo se os sérvios têm mais trabalho, é duro para todos. Tatiana é sérvia. É adjunta do responsável pelos programas locais de desenvolvimento do ano apoiados pela União Europeia. Infraestruturas, canalizações, estradas, eletricidade, criação de empresas. Há um mundo de coisas a fazer. Explica-nos. O problema começou há 10 ou 15 anos. O governo não investiu muito nesta região, que foi verdadeiramente negligenciada. Depois houve conflito e tudo isso, e embora a comunidade internacional esteja a trabalhar aqui há 5 ou 6 anos, não é suficiente. Entre os principais projetos, a construção de um novo mercado em Presevo, que espera-se, dinamizará a economia local. Nos últimos anos, a maioria dos investimentos do governo sérvio foi para as infraestruturas, como escolas e hospitais, mas os orçamentos começam a diminuir e a região continua a ser a mais pobre da Sérvia. As sucessivas mudanças de governo afetaram a continuidade da política de desenvolvimento, lançada após acordos de paz de 2001 sob a égide da ONU. Um desenvolvimento que é crucial nesta região fronteiriça com o Kosovo e a Macedónia. A frustração da população leva a temer novas tensões. A comunidade albanesa reclama mais emprego, mas também o direito de utilizar a sua língua em questões administrativas e de estar a sua bandeira nos edifícios administrativos. Outros pedem que a região seja integrada no Kosovo em caso de independência da província. Riz Alimi é o único deputado albanês no Parlamento Sérvio. Belgrado não cumpriu as suas promessas face à comunidade albanesa e as perspetivas de futuro estão ensombradas pelas incertezas ligadas ao Estatuto do Kosovo. Estamos inquietos, sobretudo desde que o Ministro Sérvio da Defesa anunciou o envio de mais tropas para a região. O que mais me inquieta é que o vice-ministro encarregado de Kosovo disse que se a província declarasse a independência, todos os laços entre o Kosovo e esta região seriam cortados. O resultado é que esta região será transformada num verdadeiro gueto. Ficaremos completamente isolados. Para mim, é uma forma de limpeza étnica. Expresões que podem pôr em perigo a imagem multietnica de Valdepracevo. No entanto, algumas coisas vão no bom caminho, como esta força de polícia mista apreciada pela população e que reúne sérvios albanesas e ciganos albanesas. Menos bem aceita é a presença do Exército Sérvio e, sobretudo, as tropas da Guarda Nacional. Para militares, veteranos de Kosovo. É por esta estrada de terra abatida que chegamos a uma das aldeias albanesas mais próximas da fronteira com o Kosovo. Durante o conflito, inúmeras casas foram destruídas. A reconstrução fez-se graças às ajudas europeias e internacional. Mas as condições de vida são precárias, o acesso à escola e à aldeia vizinha é difícil, os serviços públicos não funcionam e não há saídas profissionais. Pouco a pouco é o êxodo. Aqui não há nada que se faça e, se não tivermos melhores condições de vida, os jovens que ainda cá estão também partirão. Não têm quaisquer perspectivas. Todos querem emigrar para os países do Ocidente para arranjarem trabalho. Este rapaz cresceu na Alemanha, onde o seu pai viveu durante 12 anos como clandestino, antes de ser expulso. Quando voltou à aldeia, perdeu tudo e ganhou medo das bases do exército sérvio e da Guarda Nacional que estão próximas e da incerteza do futuro. Ouvimos dizer que se o Kosovo declarar a independência, os sérvios do Kosovo serão enviados para aqui. Diz-se que vão querer vingar-se e que vão atacar os albaneses da região. A Sérvia já enviou muitos soldados para aqui porque estamos próximo da fronteira com o Kosovo. Estamos em Bujanovac, a cidade vizinha de Presevo, onde a população é mais heterogênea, com cerca de 35% de sérvios. O antigo presidente da Câmara e líder da coligação política sérvia-local também se insurge contra o desinteresse de Belgrado pelo Vale de Presevo, mas estima que os receios dos albaneses são exagerados. As tensões vão diminuir com a solução do Estatuto do Kosovo e os militares vão deixar a região pouco a pouco. Não penso que haja um grande fluxo de sérvios do Kosovo. Penso que irão sobretudo para o centro do país. Aqui é uma região maldita. Durante o conflito na Bósnia, os sérvios da República Serbska, os mais pobres, refugiaram-se aqui. Os outros foram para o centro da Sérvia. Quando os sérvios fugiram do Kosovo, em 2000, os ricos também foram para o centro. Os outros vieram para aqui. As pessoas daqui têm uma vida de sofrimento. Para quem se junta a nós, só pode ser um duplo inferno. A Arzit Stoyansa tem a certeza. A única coisa que pode garantir a estabilidade é o desenvolvimento econômico. Mas os investimentos públicos destinados ao sul da Sérvia diminuíram mais de metade este ano. Sérvios e albanenses todos se sentem abandonados. Agora estamos na aldeia Sérvia de Djebvac, próxima de Bojanovac. Txereco cultiva os seus legumes e cria alguns animais para alimentar a sua família. Graças a uma pequena subvenção da União Europeia, pôde montar uma estufa, mas está preocupado com o resultado das negociações sobre o Estatuto do Kosovo. Para mim, o mais importante é que não haja conflitos. É que continuemos a entendermos, na minha família, mas também com os vizinhos albaneses. Sem os meus vizinhos albaneses não posso trabalhar, não posso vender a minha produção. A nós, a política, não nos interessa. Tudo o que nos interessa é arranjar maneira de sobreviver. Independentemente da nacionalidade, todos os habitantes do Val de Percevo dizem querer manter os laços e esperam que a classe política os ouça.